estamos ao vivo acho que a Twitch até nem deve mais conhecer aqui meu rosto ou canal da UBL porque a gente está muito tempo sem fazer sem fazer live mas estamos ao vivo para uma live bem importante com um convidado bem especial está no título da live logo eu puxo ele aqui para live também para a gente começar a bater um papo o Camilo vai estar aí no chat então vocês podem me mandar perguntas que ele vai estar anotando aí qualquer coisa ele me avisa também pelo Telegram caso eu não ver mas botar de olho aqui no chat para a gente ir batendo papo respondendo dúvidas caso surgir ali pelo chat bom essa live ela é extremamente especial surgiu lá de um post que o Camilo fez no Twitter pedindo para vocês pessoas que acompanham a Universidade Brasileira Livre indicarem alguns nomes para a gente fazer lives então surgiu lá o nome do Blau surgiu o Cretil também infelizmente a gente não conseguiu juntar os dois na mesma live mas vamos fazer uma outra live futuramente aí com o Cretil também e o Blau aceitou esse nosso convite na hora lá no Twitter então depois a gente fez toda a parte burocrática aí de chamar e combinar como seria para estar aqui hoje falando um pouco mais sobre Open Source e software livre e todo esse mundo magnífico aí que quem ainda não acompanha quem ainda não é do mundo do software livre vai ser convertido nessa noite para os ideais aí vai vir para o lado software livre da força falando um pouquinho sobre a UBL tá para quem não conhece para quem está chegando aí nunca ouviu falar antes fica aqui o link ulivre.dev eu vou mandar no chat também que aí vocês podem acessar e conhecer um pouco mais dessa iniciativa a UBL ela tem como principal princípio aí o software livre o Open Source só que a gente fez isso para a educação então foi organizado aí atualmente a gente está com dois repositórios uma grade de matemática e uma da ciência da computação com cursos que estão disponíveis na internet para quem quiser se especializar quem quiser aprender um pouco mais sobre essa área a gente já está com um número bem bacana de estrelas lá no GitHub que é a plataforma que a gente utiliza nós estamos com 9.500 eu olhei primeiro então está mais ou menos por esse número se chegar até 10.000 eu vou fazer uma live no dia do meu aniversário então vocês têm duas semanas aí para conseguir chegar até 10.000 estrelas claro que eu vou estar divulgando também e é uma iniciativa que tem vários membros aí também no nosso grupo do Discord enfim que trocam figurinhas e ajudam uns aos outros até eu vi que vai ter um evento aí para passo fundo quem sabe a gente vai lá também falar um pouco de UBL e de outros assuntos bom não vou enrolar muito aqui falando de UBL porque esse não é o objetivo aqui o objetivo é a gente consumir o máximo possível dessa figuraça que está aqui com a gente que é o Blau Araújo eu vou chamar ele aqui para live e já de cara eu vou pedir para ti se apresentar porque eu sou péssimo com apresentações e eu sempre esqueço de falar alguma coisa então vou jogar essa bola para ti eu também sou péssimo com as apresentações viu Matheus e o pessoal me conhece um pouco mais ali pelo lado do YouTube pessoal da comunidade da BXP no Telegram e foi até uma surpresa viu essa coisa de não vamos chamar o Blau aí para fazer para participar dessa live fiquei muito grato muito contente e é isso o que eu faço é trabalhar justamente o senso crítico e e e tento passar uma experiência de aprendizado bacana sobre o Shell e o software livre também mas mais pelo lado do incentivo do que pela militância né o meu esse negócio de aprendizado que é uma coisa que eu que eu não ofereço só para os outros eu participo né do aprendizado e é uma coisa que demanda bastante da gente sabe então eu tive que focar em determinado momento fazer isso e e parece que está rendendo frutos espero que as pessoas que participam dessas experiências estejam aproveitando bastante assim como eu estou aprendendo muito com eles perfeito perfeito até foi foi o primeiro nome que apareceu lá no Twitter né a gente colocou eu nem olhei mais como é que está aquele tweet hoje né mas já apareceu ali respondeu na hora e para mim é uma grande honra estar falando contigo hoje porque eu também sou dessa área de infraestrutura de DevOps e eu utilizo muito Shell no meu dia a dia então já me salvou várias vezes aí com algum post com alguma coisa né já aprendi bastante aí com vídeos com publicações é uma grande honra para mim estar aqui hoje né acho que até por isso que a gente é meio parecido né os dois trabalham nessa área né ó ele está ele está no Rio Grande do Sul eu estou em São Paulo não tem nada assim de parentesco não viu a gente nunca tinha falado antes também então é a primeira vez que a gente se fala rapaz exato exato eu acho que é só o óculos aqui até tirar botar um pouquinho para o lado aqui que aí fica um pouquinho diferente o pessoal não pode mais fazer essa piadinha tá certo eu ainda acho que é uma injustiça com você eu ainda acho que é uma injustiça com você é uma grande honra para mim aí essa brincadeirinha eu vou mandar para vocês aí para quem está no chat o site do Blau tá para vocês conhecerem um pouco mais ele também está passando aqui embaixo e lá vocês vão encontrar todas as informações para entrar em contato com o Blau né segui ele no Twitter eu estava dando uma olhada no Twitter dele lá estava postando sobre a turma de Shell que estava abrindo então quem quer aprender um pouco mais tem um excelente professor aqui tá então se vocês querem aprender esse é o cara para vocês aprenderem principalmente sobre Shell ou software livre também tá eu acho que eu mandei o link com mais no final aí aí eu usei a plataforma contra mim bom agradecer a todos que estão nesse momento na live né nós estamos com 15 telespectadores vocês podem mandar qualquer dúvida aí no chat que eu vou ficar de olho para fazer para o Blau ou até para mim para iniciar esse nosso bate-papo Blau que vai ser um bate-papo a gente vai conversar sobre Open Source e software livre eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre como tu iniciou com o Open Source e com o software livre e aí depois eu complemento um pouco com a minha história também que provavelmente são bem diferentes até porque a gente é de gerações diferentes também é isso aí inclusive quando eu comecei com o software livre eu levei uns anos para ouvir falar de Open Source e levei mais alguns anos para entender como isso é errado mas enfim software livre cara eu eu estava lá em 2002 por aí ainda usando meu Windows XP e o primeiro impulso que eu tive não foi nem no sentido do software livre ainda era antes de 2002 eu estava preocupado com a possibilidade das ferramentas que eu usava na época serem impossíveis de utilizar numa atualização do Windows alguma coisa assim porque as minhas cópias eram aquelas não autorizadas é porque pirata é aquele que aborda navios para fazer pilhagem e tudo mais não tem nada a ver coisa que puseram na cabeça da gente que isso é pirataria mas enfim aí eu comecei a procurar opções no campo do freeware que se chamava na época que eram um software gratuitos mesmo não necessariamente livres até porque eu não conhecia o conceito também ainda mas nessa pesquisa eu acabei descobrindo o site do projeto GNU e ali eu simplesmente sabe quando a cabeça explode quando você encontra eu já tinha uma afinidade com esse tipo de ideal esse tipo de valor já vinha com isso há anos mas eu não conhecia e foi assim fantástica essa descoberta eu simplesmente me apaixonei por aquela proposta pelos valores que estavam ali naquelas quatro liberdades e eu entendi que em vez de procurar o freeware eu deveria procurar o software livre coincidência ou não não foi bem coincidência eu já dava aula de programação na época o pessoal vai dar risada porque isso também era programação na virada do ano 2000 que era o tal do Visual Basic o Visual Basic 6 as pessoas faziam programas com isso então era programação eu tinha dois alunos jovens assim de 12, 13 anos eles é que descobriram o tal do Curumim e foram levar para mim um CDzinho aquele miniatura que cabe na carteira isso no comecinho mesmo e eles me entregaram eu ainda estava entendendo essa coisa do software livre o que era o tal do Linux o pessoal falava começou a falar o que eu via em revistas na rua mas não tinha nenhum contato além desse quando eu parei aí sim 2002, 2003 para procurar esses softwares aí sim já querendo software livre para eu poder me adaptar eu coloquei nesse processo uma meta a meta da migração eu falei assim olha eu vou até pegar esse CDzinho que eles me deram há um ano que está aqui comigo até hoje mas eu vou primeiro me adaptar às ferramentas porque você não usa um sistema operacional diretamente você pode até administrar um sistema operacional mas você usa os programas eu tinha que fazer meu trabalho na época eu trabalhava com design com web trabalhava com design gráfico inclusive e eu precisava daquelas ferramentas para fazer meu trabalho fui encontrando Winkscape encontrei Gimp mais um pouquinho para frente encontrei os editores bem interessantes eu estava usando um editor em Java na época já era livre também que era o JDS se eu não me engano J-E-D-E GED e isso para fazer funcionava como uma IDE né e enfim já estava bem adaptado às ferramentas livres que eu podia usar no Windows XP e quando eu fui testar botei lá o CDzinho do Curumim comecei a investigar como é que as coisas funcionavam gostei da coisa deixei ali em dual boot fui brincando mas eu ainda não tinha feito a migração eu comecei a migração com um outro rapaz que também teve uma introdução na informática comigo e ele ele ficou de me mandar uns CDs era um pacote de CDs do Slackware eu estava com esse pacote para instalar eu estava na minha mesa de trabalho quando o correio bateu na porta eu já trabalhava em casa esse negócio home office para mim já tem mais de 25 anos e aí bateu o correio em casa com os CDs do Ubuntu se não me engano era o 504 não era o 510 era era a segunda versão segundo lançamento né do Ubuntu na época eu falei ah já que ele veio lá da África do Sul né vamos vamos prestigiar né esses CDs aqui aí eu coloquei foi facinho de instalar não tive problema nenhum entendi como é que funcionava a coisa do APT e foi fácil aí eu sofro eu vinha com aquela mentalidade do Baixa Aqui né porque era o site era o Super Downloads e o Baixa Aqui onde você vivia ali procurando coisa né e eu tinha ali uma lojinha né parecido com uma lojinha não se chamava assim na época facinho de encontrar os programas de descobrir programas tinha um site muito legal também que se não me engano era não sei o que Debi não sei das quantas eu não me lembro agora mas era bem famoso também era dividido em programas e jogos tinha o próprio Gnome tinha um site mostrando tudo que tinha disponível nos repositórios também deveria estar nos repositórios o Debi com certeza teria e aí cara desse momento em diante não parei nunca eu fiquei no Ubuntu até 2010 foi a última versão do Ubuntu que eu utilizei mantive uma versão do Ubuntu Studio por mais alguns anos porque eu também trabalhava com edição de áudio mas eu já tinha migrado para o Debian estou no Debian então lá desde 2012 é 2012 2011 até agora quase 12 anos só Debian e a partir de 2015 mais ou menos tomei vergonha na cara e habilitei o repositório do Unstable o Seed que é o que tem as versões relativamente mais recentes e estou feliz da vida sem problemas o Seed nunca me deixou na mão tudo aqui é Debian Seed e é isso essa é a minha história com o software livre com o uso do software livre olha só é uma história bem diferente da minha mas é é uma história que eu vejo várias pessoas que trilharam esse caminho que hoje são referências porque vamos lá vamos voltar 20 anos atrás a internet era totalmente diferente o acesso era totalmente diferente então para nós hoje é muito mais fácil porque a gente tem plataformas tem vídeos produzidos tem links em todos os lugares e naquela época vocês tiveram que realmente desbravar o software livre tiveram que crachou alguma coisa bom pode ser que tenha na internet pode ser que não tenha vou ter que resolver esse negócio aqui e seguir utilizando então muito boas ferramentas por mim está no meu coração também porque eu brinquei com ele na escola não fazia ideia e depois eu fui descobrir o que que era mas você quer saber de uma coisa na época não é tão desbravar assim cara tinha uma comunidade muito boa sabe a ferramenta de comunicação era diferente e era até mais simples e leve do que nós temos hoje se eu pensar que no fim dos anos 90 a gente já se conversava com IRC né via IRC quando eu comecei a usar software livre o Guino com o Linux eu tive acesso a essas mesmas comunidades através do IRC e os fóruns né que pra mim são insubstituíveis mas a grotada não gosta mas enfim eu ainda recomendo bastante a gente a gente considerar a utilidade dos fóruns até hoje porque você não perde aquele conhecimento sabe você ele não eu chamo inclusive esses mensageiros instantâneos que viraram a coqueluche né de como é que se diz suporte volátil não conhecimento volátil sabe é muito volátil o que acontece você lida com as mesmas perguntas três quatro vezes por dia porque já rolou a pessoa não tem um sistema legal de pesquisa uma forma de encontrar e eu acho que isso facilitou bastante pra quem estava naquela época começando não era tão fácil achar artigo no comecinho ali dos anos 2000 a maioria eram basicamente artigos sobre tecnologia né então falavam da coisa como se fosse tecnologia os tutoriais eram raros havia meia dúzia de comandos do Linux né que é outra coisa que me deixa agoniado mas enfim né mas era como chamavam isso viciou inclusive a linguagem da coisa toda e mas era o que você tinha pra não dizer que não tinha nada do que a gente ainda encontra hoje tinha um que apesar de ser uma ótima referência não me ajudou muito que foi o tal do Guia Foca eu aprendi muito mais lendo os artigos do Aurélio Verde né daí de Santa Catarina se não me engano era de lá né enfim pertinho de você mas eu aprendi muito mais acompanhando os blogs né as postagens do Aurélio Verde do que com qualquer outra fonte de referência e aliás ele é uma referência pra mim até hoje o jeito dele falar das coisas lá no comecinho dos anos 2000 me influenciou bastante também é e eu sou sou bem a favor daquela daquela máxima de que a gente aprende na prática né então a gente até pode ver aí vários tutoriais mas a gente realmente vai aprender tendo claro boas referências e testando né então já fica a dica pra quem tiver aí no chat e que tá querendo saber ah como é que eu aprendo Shell como é que eu aprendo utilizar Linux como é que eu administro um sistema vai lá vai lá faz o servidor e quebra ele testa faz o que quiser né é seu o sistema o sistema é seu você pode você pode se dar ao luxo de quebrar algumas vezes o brinquedo e reconstruir mas com o objetivo de aprender recentemente eu comecei a adotar uma umas um lema né vamos dizer assim do nosso trabalho com os cursos que é o que eu chamo de sistema REC redescobrir emancipar e compartilhar isso que você falou é tá dentro do que a gente chama de redescobrir quando você pega alguma coisa um conteúdo pronto e tenta absorver aquilo não é aprender aquilo é absorver conteúdo é consumir conteúdo você aprende mesmo quando você é capaz de refazer o passo da fonte original daquele conhecimento os passos sabe eu não sei nada a respeito disso descubro essa coisa essa coisa essa coisa ah mas isso já foi descoberto antes tá aqui o conteúdo pronto não não adianta você tem que refazer os passos porque essa redescoberta torna aquele conhecimento de fato seu exato ele vira o seu conhecimento e sendo você o dono daquele conhecimento qual é a consequência natural imediata você se torna livre livre de que? livre para em relação a autoridades livre em relação a enfim gurus e mestres da internet né e até livre em relação ao seu ambiente de trabalho você tá ali você tem consciência da sua da sua decisão da sua avaliação de um problema e da solução que é aplicável então isso é uma tremenda de uma emancipação então você redescobre emancipa e como é que você continua aprendendo? compartilhando não tem nada melhor pra você aprender do que compartilhar o que você já aprendeu alguém vai te corrigir tem que ter sabe essa habilidade essa casca grossa pra lidar com os próprios erros erro é bom desculpa aqui também tem uma as mudanças climáticas aí eu tô assim também errar errar acho que Paulo Freire falava alguma coisa como que um erro é um estágio é um estágio do do saber é um estado o estado inicial do saber errar faz parte do processo lidar com as consequências do erro é uma experiência de aprendizado extremamente poderosa então compartilha o que você sabe se alguém chegar e assistir um vídeo que você fez ou a ler um post que você publicou no seu blog esse comentário vai fazer com que você tenha novas ideias você primeiro assimila vê se é legal não é aí você vai escreve um outro post olha que cara eu errei aqui nesse ponto e isso e isso me levou a pesquisar tal coisa eu comecei com na verdade comecei bem antes mas eu estou numa sequência que vem de 2018 nesse processo publicando coisas que eu descobria sem um objetivo nenhum além de compartilhar o que havia descoberto mas com os feedbacks com o relacionamento com outras pessoas criando um espaço lá no Telegram para poder bater papo com o pessoal você vai descobrindo você vai descobrindo os próprios você vai e reescreve e eu sou o cara que eu faço o que eu prego então eu falo assim saiba lidar com erros com humildade mas principalmente sabendo que aquilo ali é um estágio do saber você tem que passar às vezes tem que passar por essas coisas até descobrir novamente e conquistar aquele conhecimento então eu fazia isso e eu não comentei isso agora por detalhe porque eu não sou de apagar nem vídeos nem postagens antigas por mais que elas contenham uma seja uma fotografia de um momento anterior meu de que hoje o seu vice fala cara você errou aqui eu falaria para mim mesmo né e eu acho que isso é importante né essa essa perspectiva que você tem em relação a você mesmo né para você ver que você não começou sabendo tudo e como você não começou sabendo tudo aquele cara que te procura num curso também vai chegar talvez até melhor do que você mas ainda também ele tem um todo um caminho pela frente e é uma você estava falando de honra 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 no começo para mim é uma honra receber o crédito a confiança dessas pessoas ao ponto de me permitir participar dessa experiência de aprendizado dela e isso vale para qualquer coisa dou aulas desde 86 tá nessa área mesmo nossa de tecnologia dentro de uma empresa para começar então era parte de uma equipe de treinamento né ainda chamava com esse nome horrível de treinamento depois foi foi professor de cursinho de informática vários mas eu praticamente nunca interrompi quando eu não estava dando aula de informática eu estava dando aula de música então nunca parei a gente até estava falando sobre música antes né que tem a guitarra aqui Blau é um excelente baixista aí né de blues mas eu parei eu já parei já faz uns sete anos cara a última vez que eu toquei foi em 2015 mesmo para 2016 então tá aí o desafio a gente vai ter que fazer uma bandinha online mas eu não parei de dar aula fui dando aula até 2019 de contrabajo olha só olha só essa tua essa tua fala me faz pensar bastante a carreira que eu estou seguindo agora eu estou no começo dela eu sou um usuário de software livre sigo a cultura software livre né eu acho que é bem importante a gente falar que é uma cultura então isso já é uma uma diferença aí bem gritante do open source mas eu acompanho desde 2016 17 estou com os meus 24 anos agora né curiosamente eu vi o Cesar Brode falando num Tielinux que é um evento que acontece aqui no Rio Grande do Sul eu abriu a curiosidade eu instalei o Debian no PC não fazia nem ideia o que eu estava fazendo da vida né só instalei e de lá pra cá né fui entrando cada vez mais nesse mundo e também recentemente comecei esse caminho de compartilhar eu acho que essa parte é extremamente importante porque a gente aprende muito mais né eu tenho essa opinião pelo menos do que até quem a gente está ensinando quando a gente vai ensinar a gente tem que se preparar a gente tem que estudar a fundo aquele conhecimento ou até mesmo simplesmente compartilhar num post a gente vai ter uma preocupação com o que colocar lá e a gente vai aprendendo coisas novas né então hoje eu estou dando aulas também durante a noite aulas de programação básica lá pra jovem aprendiz tem o meu canal e justamente essa parte de compartilhar conhecimento de reaprender especialmente com os erros é extremamente fundamental e eu concordo totalmente com essa ideia que a gente não deve apagar essas informações porque as coisas evoluem a tecnologia evolui a gente evolui as pessoas aprendem uma nova forma de fazer e que naquela época quando foi escrito quando foi produzido talvez aquela era a forma de fazer ou era a única forma que eu sabia fazer né eu acho que esse é o bom do compartilhamento a gente ir evoluindo né e tendo uma comunidade em conjunto pra dar dicas pra todo mundo aprender eu até mandei no chat aí pra quem está acompanhando o Blau citou aqui sistema de fórum né e eu acho isso extremamente importante a gente até implementou um para o E-Cidade que é uma grande comunidade também né justamente por isso pra ter uma uma central de dúvidas lá ter algo mais organizado porque esses mensageiros eles facilitam a nossa vida né trocar uma mensagem rápida mas é muito desorganizado é uma tripa só um monte de mensagem e a gente não não sabe de que assunto que é aqui quem que respondeu enfim né então mandei um excelente software livre aí pra vocês que é o Discurse né que é utilizado por muitas empresas né volta e meia a gente abre um fórum aí pra procurar alguma coisa e é o Discurse que tá por baixo dos panos lá sendo executado então já fica aí uma dica pra quem tá nos acompanhando que é um excelente software dentre outros que existem aí disponíveis eu acho que pra pro mundo moderno né pra realidade dos dos né desse aparelhinho aqui de fazer doido são dois né é o Discurse e o Vanilla o Vanilla também é livre e e tem essa essa flexibilidade de uso né que fica muito muito parecido até a experiência de um mensageiro instantâneo mas tá lá registrado você tem busca você escreve markdown pode botar um artigo completo como resposta e principalmente né vence um pouco essa ou força as pessoas a retradarem a sua paciência né porque mensageiro instantâneo é coisa de helpdesk né você parece que a pessoa tá esperando um tempo de resposta e nos nossos grupos não acontece isso porque a gente já bateu nessa tecla várias vezes né então a gente até conseguiu que o pessoal se conscientizasse disso de vez em quando entra alguém novo a gente precisa dar uma corrigida mas não não é sempre mas essa mentalidade de que você tá recorrendo ao suporte técnico de um produto que você comprou e que sabe essa coisa né isso isso é um dos maiores problemas esse imediatismo a gente tem que parar e pensar no que vai escrever a gente tem que parar e pensar que do outro lado tem uma pessoa que voluntariamente vai tentar ajudar e quanto mais completa for a comunicação melhor pra gente e pra outra pessoa né enfim eu vejo ainda esse aspecto de relações aos mensageiros mas funciona pra você encontrar as pessoas aquilo que a gente tava falando até na semana né funciona no sentido de que você vai até onde as pessoas estão eu cresci eu comecei com música na época que saiu aquela que não é do Milton né acho que ele é coautor e intérprete que é o Baile da Vida né você tem que ir onde o povo tá então eu limito a minha participação nas redes a algumas por exemplo Twitter eu mantenho e YouTube e Telegram sabe Telegram como mensageiro primeiro que eu não tenho condição de administrar tantas redes assim né participação entre todas as redes segundo que nessa ideia das redes federadas né e descentralizadas que eu apoio bastante a única que eu vejo assim com um pouco com muito mais vantagem na verdade não é pouco não é com muito mais interesse são essas instâncias de mastodom eu acho fantásticas tô lá na bolha também e enfim mas é isso eu sei que Twitch é um ótimo canal atinge muita gente mas eu não tenho pique pra administrar tantas contas assim tantas tecnologias diferentes que eu tenho que utilizar tanto os recursos de hardware e de software que eu tenho que utilizar e isso tudo é tempo né ou eu faço isso ou eu tô lá o tempo todo ou eu tô produzindo material pra soltar como vídeo como curso e quem não sabe os meus cursos eles começam normalmente eles começam com turmas com inscrições como esse que vai começar com inscrições abertas até 31 agora né de março mas todo esse material que é conversado que é apresentado toda essa experiência de aprendizado nos cursos com inscrições acaba sendo convertida de algum modo para vídeos ou textos publicados livres e gratuitamente livre mesmo porque cultura de liberdade não é só relativa à software a gente tem também publicações livres e as minhas são todas livres mesmo que o YouTube diga pra você ao contrário se quiser aprender a baixar os meus vídeos pra assistir sem me dar retorno financeiro nenhum show de bola eu preciso do seu apoio financeiro então assistir lá você tá me ajudando mas eu entendo que as pessoas não querem sair distribuindo seus dados pra tudo quanto é lugar né então se não for se não for do seu interesse não deixe de aprender eu mando os links dá uma olhada lá no blog vai encontrar link de quase tudo é só baixar pelo seu terminal aí pelo seu shell as ferramentas são livres e você assiste o offline eu até fiz isso eu fiz isso no meu canal também eu acho que não é só o óculos que é parecido com a gente falando aqui tá tô percebendo outras outras similaridades ali mas sempre falei também que os meus vídeos lá até tive pessoas perguntando ah eu posso baixar pra utilizar no meu vídeo cara sinta-se à vontade utiliza fiz um vídeo ensinando a baixar o vídeo e aí o YouTube claro não gostou né tomei um um baita de um aviso lá que tá toda vez que eu entro no YouTube tá lá o aviso né tirou o vídeo do ar justamente é YouTube não gosta muito que as pessoas baixem os seus conteúdos mas acho extremamente importante e agora voltando a falar de software livre não que a gente deixou de falar né mas isso que o Blau que o Blau comentou que é a cultura que é realmente ser livre vai seguir alguns ideais tu tentar seguir ao máximo aquele caminho tentar ajudar ao máximo as outras pessoas e viver em comunidade compartilhando sabe aprendendo com essas outras pessoas e com isso Blau eu queria engatar uma próxima pergunta que a gente já falou aqui mas que é sobre a tua relação com comunidade eu tinha até anotado umas outras perguntas você deve ter assistido aquele vídeo da palestra lá do Fedora oi? você chegou a assistir aquele vídeo da palestra do Fedora de uns dois anos atrás não? provavelmente mas me lembro vagamente eu tava assistindo hoje pra conversar contigo olha só mas diga aí termina a pergunta eu te cortei só queria saber mesmo essa tua relação com as comunidades quais que tu está hoje quais que tu indica aí pra quem quiser começar a acompanhar além da UBL UBL é uma comunidade gigantesca e também o pessoal tá junto mas essa tua relação com comunidades que é um pilar bem forte quando a gente fala aí de software livre ou também de open service é o que viabiliza né sem comunidade você não tem não é viável um modelo de desenvolvimento econômico e social político dentro da cultura do software livre é o que viabiliza porque é a comunidade que tá realmente mandando em tudo e é engraçado que são várias comunidades você não vai ter uma comunidade só elas se entrelaçam sabe e no meu caso eu comecei com a comunidade DebbXP mesmo né que é em torno do canal eu me sinto membro de uma comunidade de usuários de Debb eu não sou participante da comunidade de desenvolvedores já fui mais clica e insistente na necessidade da gente como usuário do sistema operacional de sistemas operacionais que são vários né oferecidos fornecidos distribuídos pelo projeto Debb a gente também deveria se organizar e eu também acho que a comunidade de desenvolvedores também deveria considerar a comunidade de usuários coletivamente não é individualmente não coletivamente também como participante inclusive de decisões mas isso aí ficou um pouco pra trás e o o fato é que eu tô inserido bastante na comunidade DebbXP que é em torno de vídeos e cursos que a gente faz também fora da comunidade DebbXP mas ligada a ela de certa forma né porque as pessoas vêm através dela eu tô trabalhando já há bastante tempo trabalho de formiguinha aos poucos tá crescendo a coisa né que é a construção de uma comunidade de aprendizado permanente do Shell que em princípio quem participa dessa comunidade ativamente né tem acesso a repositórios recursos etc e inclusive acesso pra tirar dúvidas independente de ter turma ou não do curso ter acabado ou não de não ser o dia da aula você se inscreve no curso e você continua tendo acesso a essa comunidade mas isso é temporário até a gente ter recursos pra oferecer isso publicamente pra todos por isso que eu tenho lá uma campanha no Apois e essa comunidade tá crescendo e tá crescendo inclusive em termos de qualidade porque eu já tenho alunos ali que já sabem mais do que eu então isso me deixa super feliz né eu falo lá pro pessoal que o objetivo dessa comunidade é formar multiplicadores sabe não tem concorrência você vai lá cria o seu canal abre o seu curso fica à vontade cara faz isso mesmo porque isso que vai me dar vai me dar o sentido o senso de realização então essa comunidade em torno desse projeto aí tá crescendo hoje estamos com 38 pessoas com acesso à comunidade e tá crescendo o número tá crescendo e tá crescendo inclusive a quantidade de pessoas que estão reproduzindo que estão multiplicando isso em outros locais então lá na comunidade da FXP no Telegram né que é baseada no Telegram sediada no Telegram você já vê pessoas que estão na comunidade de aprendizado permanente o CAPS que é a comunidade de aprendizado permanente do Shell e sabe ajudando os outros dando toque conversando compartilhando alguns tópicos até super para a média super avançados sobre Shell e generosamente ali levantando discussões para ver se o pessoal se engaja na ideia né porque é uma coisa que é feita de dentro para fora ela não é fechada ela é incubada para se multiplicar é um pouco diferente né mas como como utilizador do software livre eu me considero como parte de uma comunidade de software livre em geral como utilizador de como utilizador não como eu não me considero um militante do software livre acho que o meu trabalho em militância de software livre é decorrência de uma outra militância que é em torno do senso crítico que é o que eu faço nas aulas e tento através de certas afirmações bastante abusadas no Twitter não mal educadas abusadas controversas né e em outras redes eu tento fazer o pessoal se irritar a se incomodar com a forma como elas já se acomodaram a pensar então não que eu tenha um nível de pensamento né um grau de pensamento maior mas dá pra ver o que é um pensamento estagnado em relação a um que está sempre se aprimorando não é aquela história do Raul né metamorfose ambulante né tudo que estagna apodrece tá podre gasto a gente tem que parar com isso né a gente tem que seguir em frente vamos lá e ainda mais no mundo tecnológico que nem a gente se encontra hoje né falando só de tecnologia mas eu acho bem importante a gente falar a nível de sociedade também né abranger essa fala a gente está em constante evolução né a gente está sempre evoluindo então serve até de dica para os jovens que estão assistindo nós temos vários telespectadores que eu acho que até que a palavra telespectadores nem é mais tão usada assim agora é viewers né pessoas que estão acompanhando web espectadores web espectadores isso muito boa que estão começando a estudar na área da programação e essa dica eu costumo dar para todos os meus alunos também que é a de realmente nunca se acomodar é uma uma boa pessoa um bom profissional quando a gente fala de tecnologia um profissional que se destaca é aquele que que não fica acomodado é aquele que vai tentar novas coisas vai tentar descobrir novas informações desbravar então fica essa dica para vocês né sejam sempre curiosos e já fica também a dica de tentarem e descobrirem os ideais do software livre tentarem usar esses softwares que eles te ajudam também a nível de aprendizado né como é livre vamos pôr lá um cadern live um OBS estúdio se você quiser descer lá no nível de saber como aquilo foi feito tu pode e esse é só um dos ideais lá que o Bloco comentou no começo também do software livre tu pode acessar aquele código tu pode aprender com aquilo pode dar sugestões pode ser uma pessoa ativa na comunidade né pode ajudar a ir construindo códigos ajustando construindo conteúdos não necessariamente precisa programar pra estar na comunidade é o que a gente tá fazendo aqui né a gente tá falando sobre software livre sobre open source e isso já é extremamente importante porque mantém a comunidade movimentada a gente consegue alcançar mais pessoas e essas pessoas vão fazer isso que o Blau justamente acabou de falar vão multiplicar esse conhecimento pra atingir mais pessoas e deixar a comunidade cada vez mais forte né eu vejo o começo lá da UBL foi num tweet do Camilo que ele publicou lá do nada bateu tantas estrelas e aí agora a gente foi ver né tá lá com mais de trezentos mais de dois mil membros no canal que a gente tem no Discord mais de nove mil estrelas no GitHub gente produzindo site produzindo conteúdo e isso é o bacana de uma comunidade e é o pilar né o pilar fundamental quando a gente fala a nível de software livre inclusive antes de ser bom profissional você tem que ser uma boa pessoa exato e tudo isso que você falou no plano individual são valores que você tem que desenvolver curiosidade senso crítico sabe isso tá na base daquilo que você será como profissional se você espera que como profissional você seja diferente como pessoa você tá enganado tá aqui uma pessoa que trabalha também né desde os 18 anos né não tenho mais mas eu trabalhei bastante né em empresa dentro mundo corporativo trabalhava em banco comecei trabalhando na na automação bancária então é eu garanto a vocês vocês não são pessoas diferentes quando botam um crachá e batem um cartão não exato tá então isso isso ó nenhum coach quântico masterclass vai te ensinar tá isso aí você vai ter que descobrir sozinho como é que é ser você mesmo e ser você mesmo é engraçado né porque o que que é comunidade né qual é o seu papel o que que é pra você uma comunidade uma comunidade pra você é aquilo que embora você tenha ali valores em comuns interesses e metas comuns você vai conseguir se distinguir como indivíduo então é o você é o que você é em relação a sua comunidade a comunidade que você participa e são várias como eu falei eu participo de várias né eu participo de uma comunidade que eu não mencionei aqui que é esse núcleo familiar meu aqui né meu filho minha esposa né um grupo maior seria minha família meu bairro minha minha cidade a gente é o que é em relação a alguma coisa sempre o ego é relativo o eu a personalidade o ser é sempre relativo a alguma coisa eu me diferencio do outro então o outro tem que existir e é isso que que a gente tem que observar quando fala de comunidade né o indivíduo é importante mas a comunidade é o que dá uma definição pra gente é extremamente importante acho que que a gente poderia ficar horas aqui falando né realmente nenhum coach nenhum nada desse tipo pode trazer isso acho extremamente importante esses momentos também a gente é de gerações diferentes né o Val falou que começou lá em 80 e lá vai pedrada a dar aulas eu comecei há dois anos atrás então a gente tá numa caminhada bem diferente e eu acho que isso é extremamente fundamental pra conhecer coisas que outras pessoas fizeram conhecer indivíduos e poder agregar também no meu crescimento pessoal no meu crescimento profissional né com essas trocas de experiência que é algo é um dos pilares também de comunidades né trocas de experiência e saber lidar e conversar com as outras pessoas né tem aqui alguns comentários o Camilo também é outro que vive em comunidade né tá sempre pilhado aparecendo em eventos e que ele fala um pouco justamente sobre sobre essa oportunidade de estar em comunidades e ter pessoas ao nosso redor ajudando apoiando compartilhando e melhorando conteúdos enfim né tem um outro comentário que é um pouco maior que esse eu não vou resumir eu vou ler ele porque se não eu posso me perder aqui né mas o Camilo cita eu ainda acho que uma das coisas que a comunidade de FOSS falha muito é chegar é enxergar as pessoas de outros nichos como por exemplo chegar ao pessoal de design para falar de Gimp ou Inkscape que acabam usando software não licenciado usando a frase do Blau lá no comecinho não autorizado cópia não autorizada isso cópia não autorizada eu vou começar a utilizar essa ao invés de pirataria por não conhecer o software livre as possibilidades e os outros profissionais que utilizam qual a opinião de vocês de como furar a nossa bolha de tecnologia alcançar o dono da padaria que quer um ERP gratuito o advogado que precisa de um sistema operacional navegador vou jogar essa bola para ti Blau de cara eu sou eu sou meio chato nessa parte porque é o seguinte eu diferencio duas coisas o software livre e o software que é livre então eu não vejo essa ideia de você levar o software que é livre né indiscriminadamente sabe difundir eu acho que isso precisa ser feito claro mas a grande prioridade é você fazer com que as pessoas entendam por que fazer isso por que que eu como profissional de design né e que design gráfico eu vou simplificar por que que eu vou trocar ferramentas como da Adobe enfim por um Inkscape por um Gimp por um Krita são ferramentas excelentes também né mas por que que eu estou sendo forçado a utilizar as pessoas não tem consciência disso elas acham que estão exercendo uma liberdade de escolha que esses são os softwares que ditos profissionais e lá em 2010 eu já falava ó o profissional é quem usa o software né o software é apenas uma ferramenta não existe software profissional existe o profissional que usa o software e mas as pessoas não tem noção disso o senso comum impõe uma série de coisas pra começar já você vai encontrar publicações e tudo mais que eu vou falar de open source qual é a vantagem pra essas pessoas se você fala pra elas olha esse software é open source você precisa usar pô mas toda minha turma de faculdade usa outra coisa toda minha turma no trabalho usa outra coisa meu patrão quer que eu use outra coisa se você fala assim não é open source pô legal eu não sou programador mesmo que eu saiba que open source significa código código fonte aberto de que isso vale pra mim por isso que eu sou inclusive chato em relação a esse termo open source normalmente um software open source ele é antes de qualquer coisa livre mas ninguém fala do livre porque o livre eles dizem que espanta quem fica espantado com liberdade e entender que olha você está sendo respeitado nas suas liberdades que você pode não saber programar mas você pode incentivar outras pessoas a fazerem a coisa do jeito que você precisa uma comunidade em torno disso e esses valores não são passados tudo é em cima de vamos fazer propaganda do GIMP o GIMP faz o que você quer e larga a pessoa para se virar o cara tem horário para cumprir tem data de entrega para cliente então o que está faltando para mim é a gente tomar jeito sabe a gente como comunidade de software livre tomar jeito e entender que o problema não é o software que é livre é que as pessoas não sabem por que elas simplesmente não sabem é um senso comum aquele que não 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 opera no campo do senso crítico está no campo oposto do senso crítico não tem como entender por que fazer essa migração fazer essa dar essa virada na própria vida então realmente é uma sinuca de bico as pessoas vão continuar usando e o que resta é a gente começar a entrar e tomar mesmo de arrastão o espaço que outras pessoas muito famosas com muitos recursos entram facilmente sabe os famosos influencers né o que que eu aqui com meus 5 mil inscritos no youtube tenho de poder de transformação em relação a um outro camarada que fala besteira há mais de 10 anos e tem meio milhão de inscritos quem é a autoridade para o público eu ou ele o nosso grupo ou o grupo deles e tem que ver como outros mesmo eles são o empecilho enquanto tiver gente falando não tudo bem né é é open source é isso que importa não o importante é usar linux não importa se é livre ou não o importante é a funcionalidade né vamos isso ah isso atende a exigência do mercado porra inventaram um mercado agora quem é o mercado não é o Walter mercado então enquanto a gente estiver perdendo espaço para esse tipo de visibilidade de espetáculo né que é o famoso espetáculo não vejo jeito agora se a gente assumir a responsabilidade de fazer isso parar de querer ficar bem na fita e flexibilizar certos conceitos aquilo que eu estava falando né extremista quem que determinou qual é o extremo onde fica o extremo a gente tem um problema e você e aliás eu até digo mais eu não sou extremista eu sou radical eu acho que ser radical é fundamental na vida de qualquer um é agir agir nas causas as causas estão na raiz do problema não estão nas folhas nos extremos né então eu acho que falta da gente esse negócio de parar de querer ser amiguinho de todo mundo sabe de não se preocupar com engajamento com com cliques likes né de ser de repente mal visto dentro das suas redes sociais e assumir de vez o que você quer você quer realmente que as pessoas sejam conscientizadas quanto a isso que elas entendam a proposta ou você quer apenas navegar mais ou menos ali né é uma decisão que nós todos precisamos tomar cretiano liga para isso né ele né mete bronca eu sou outro que não liga para isso e tem vários outros aí eu não quero saber se eu vou perder duzentos trezentos cinco mil que eu tenho hoje inscritos se eu falar algo que eu acho que as pessoas precisam ouvir né e isso for desagradável eu não vou deixar de falar é eu acho eu acho que isso é extremamente importante né eu também tenho lá o meu canal que eu acho que deve estar com seus sete mil inscritos e foi uma decisão que eu tomei lá no começo também né eu estava nessa nesse meio de caminho ali de gravando algumas outras coisas e aí eu decidi é que olha eu vou seguir gravando só alternativas ao software nível vou falar um pouco mais sobre o software nível para poder chegar né em outras pessoas para elas conhecerem também a pontinha do iceberg e quem sabe trazer mais para perto para a comunidade para a gente começar a aprofundar tem uma coisa que você fala já é a segunda vez que eu ouço você ouço não leio e ouvi agora que é muito interessante que eu falava exatamente assim também lá em 2019 até nas primeiras lives de segunda né toda na inocência na boa vontade falando que eu apresento alternativas aí veio o cretinho e me corrigiu alternativa não que papo esse de alternativa não existe alternativa a sua liberdade a sua independência a sua autonomia emancipação enfim isso não é alternativa esse é o veio principal essa é a única opção que importa para você alternativa é quando não tem jeito quando não tem jeito aí você vai um software proprietário qualquer né e usa um software proprietário ele é o alternativo e é justamente o oposto então a gente tem que parar de falar alternativas livres para não não existe alternativa existe soluções livres ferramentas livres né isso aqui é livre e o open source não é livre o open source é redundância e reduz a importância da coisa extremamente importante não tem alternativa essa é a única opção a única que eu quero a única que você deveria procurar alternativa quando você você vai ter que recorrer a algo que é malicioso é prejudicial a você de algum modo que aprisiona que escraviza você a vontade de um mercado do Walter mercado né é isso que é a alternativa quando você não tem jeito agora o jeito é liberdade só de computação tá não estou falando liberdade de escolha que isso é coisa de papo de neoliberal também de open source né que inventaram para confundir a cabeça das pessoas é liberdade de computação que a gente está falando o respeito a valores e a modelos de negócios respeito a quem por quem desenvolve e colabora com o desenvolvimento tá isso que é é a liberdade que a gente está falando a cultura de liberdade de respeito a isso enfim é extremamente é extremamente importante até ouvir isso de alguém extremamente importante né eu usei extremamente importante duas vezes agora porque realmente às vezes vale essa dica para a gente mudar o próprio discurso né então tenho certeza que a partir de agora eu vou tirar esse alternativas livre da minha fala né para mostrar isso aqui é importante não sou eu não isso aqui é importante eu não sou importante né exato mas eu segui por esse caminho lá no meu canal né até não me preocupo com o número de inscritos o canal ele não é a minha fonte de renda e gostaria que um dia vivesse dessa produção né para poder produzir cada vez mais mas ver as pessoas utilizando ver as pessoas vindo para a comunidade e contribuindo é o que que enche o coraçãozinho aqui né que faz bater um pouco mais forte então até às vezes as pessoas me questionam né ah mas por que que tu coloca um título um pouco mais clickbait né por que que tu não compara com outro software e não é objetivo eu quero levar eu vou usar aqui a palavra do software livre né mas eu quero levar esse conhecimento para outras pessoas é isso aqui que importa e isso é importante pra caramba cara porque sabe quem que viabiliza essa abordagem de novo comunidade é eu eu não costumo fazer esse tipo de comentário mas aqui a gente tá abrindo o jogo em relação ao que é o papel de uma comunidade inclusive né mas veja se você você não vai ter não vai ser já o assunto que as pessoas querem ler ela já já tem uma fonte de informação que tem muito mais visibilidade na verdade de desinformação que tem muito mais visibilidade que a gente você não vai fazer um vídeo pra espetacularizar o assunto você vai ser um papo reto pode ser um divertido mais divertido menos divertido mas enfim aí qual é qual é o papel da comunidade é fazer com que você chegue mais longe a comunidade que entendeu o seu propósito tem que assistir no youtube sabe por exemplo pra pra que aquilo ganhe relevância sabe tem que compartilhar é pra outros youtubers e é muito engraçado que a gente não é não é youtuber a gente utiliza a mesma plataforma dos youtubers mas a gente não se porta como youtuber nem nem trabalha como youtuber né influencer digital a gente tem uma mensagem que a que a gente acredita e a nossa comunidade também acredita que deve chegar mais longe mas a comunidade tem que fazer isso isso é feito em cima de algoritmo da plataforma sinto muito então se você quer que a mensagem da gente chegue longe cara eu tô há 3 anos disso tenho 5 mil inscritos eu tô com 3 anos de canal eu tô com 7 8 então tá vendo e não é uma coisa assim ah você tinha que fazer vídeos mais não tem que fazer vídeos mais interessantes eu tô compartilhando aqui ninguém compartilha eu garanto a vocês não com talvez com a profundidade com essa abordagem que é o que está formando a nossa comunidade agora quem desses 5 mil ou dos 2 mil e tantos lá no Twitter são da comunidade ou estão apenas seguindo ali por como se diz como espectadores esse negócio do web espectador eu falo sempre nos cursos também você é o que? você tá querendo ser alguém que é autônomo né que está que se responsabiliza por solucionar problemas com o Shell ou você quer ser um espectador de vídeos do YouTube porque se você quiser se responsabilizar responsabilizar pela solução de problemas eu tô à disposição gratuitamente há anos em texto e vídeo e eu sou prova disso tá porque eu chamei o Blau ok foi depois a gente ter conversado e me respondeu na hora né então faça das tuas palavras as minhas também né a importância da comunidade eu acho que é mais do que a nossa inclusive exato exato claro que às vezes a gente não vai conseguir responder naquele momento a gente não vai conseguir talvez dar até atenção que a gente gostaria que tem toda uma vida pra ser vivida mas a gente tenta ao máximo né eu sei que agora eu tive que dar uma parada com os vídeos também porque eu tô em TCC 2 na graduação aí bagunçou tudo né mas é algo que eu sinto falta de ver realmente as pessoas que estão sempre lá em todos os vídeos comentando dando joinha compartilhando com as outras pessoas que realmente isso faz chegar a mais pessoas né até esse momento que a gente tá fazendo aqui que ficou um tempo parado que justamente meu tempo ficou um pouco bagunçado ele é extremamente fundamental né pra gente ter esse sentimento de comunidade de compartilhar e de ter pessoas engajadas que talvez daqui a seis meses não seja o Matheus que esteja aqui seja outra pessoa que tá compartilhando cada vez mais conteúdo e fazendo a comunidade crescer pra chegar em mais pessoas multiplicadores exato multiplicadores é isso o segredo é esse você não querer guardar pra você você não tem que ser showman de nada você tem que chegar às pessoas e mandar real sabe isso aqui não é espetáculo de colche quântico das galáxias isso aqui é um trabalho sério de formiguinha pra brigar com gigantes de influência digital né e você pode ou não fazer parte disso a opção é sua é claro né mas se você realmente quer que isso chegue a mais gente você tem que entrar no jogo por isso que eu falo tem que ver no youtube pra por causa de algoritmo mas não é obrigado tem outras formas compartilha numa rede que você tem alguma visibilidade vai chegar até a gente sabe então é isso eu só acho que comunidade tem que ter sempre essa essa mão dupla né cada membro trabalhando pelo bem de um ideal e de todos os demais membros dessa comunidade inclusive quem dá a cara a tapa às vezes o desenvolvedor de um projeto né o cara que tá como o Matheus que tá lá com o canal dele tá aqui no tweet colocando o pé na lama como eu brinco né ele tá falei com ele isso também colocando o pé na lama porque esse negócio você ficar numa torre de marfim também né esperando que as pessoas entendam a sua suprema saberoria e as suas opções de vida é mais complicado você tem as suas opções de vida siga beleza mas isso não é chegar né e fazer o trabalho que precisa ser feito a pergunta do é Camilo né a pergunta do Camilo por que que não vai porque não tem ninguém fazendo isso ou ninguém uma quantidade relevante quantidade contra eles não sabem que nós somos muitos porque a gente não é visto tudo é construído de forma que a gente não tenha visibilidade então só a comunidade pode ajudar a furar essas bolhas todas aí né com a palavra da moda desculpa de esticar o assunto né porque até quando a gente conversou essa era realmente a proposição né eu anotei aqueles tópicos só pra caso a gente ficasse sem conversa mas achei bem difícil isso acontecer né mas eu acho que isso é realmente o que importa assim é um bate-papo pessoas questionando e a gente expondo a nossa opinião e também toda essa caminhada né principalmente o Blau eu sou um pouco mais novo nessa comunidade né mas toda essa caminhada que já teve todas as barreiras quebradas pra poder chegar em mais pessoas e mais pessoas entenderem realmente o que é o sentido da comunidade o sentido do software livre né e tá multiplicando conteúdos e conhecimentos é isso aí perfeito também não quero estender muito eu sei que teu tempo é concorrido mas não tem perguntas aí não o pessoal não tem nada só o Camilo perguntou é o pessoal tá mais quietinho aqui a gente tá ainda com 20 web de espectadores né então o pessoal é um pouco mais quietinho né nas lives que eu faço também e aqui tem um trabalho de construção né claro foi quebrado por conta dessa dessa minha pausa mas de ter mais pessoas aqui se movimentando né o Camilo só agradecendo aí pelas lives enfim e discord e principalmente por esse momento aqui né eu acho que que eu eu compartilho o máximo que eu posso né ser do meu tempo na real não é ser do meu tempo né estou em comunidade o máximo que eu consigo mas isso é como o Blau falou é construído por todos então todo mundo tem o seu pedacinho né pra UBL estar onde está hoje ser lembrada aí né fico muito feliz quando alguém faz um post lá ah lugares para aprender sobre computação que aparece lá a UBL ou aparece lá os vídeos do Blau todo mundo tem o seu o seu pedacinho de ajuda pra aquilo poder depois ser indicado e enfim né quanto mais a gente faz mais pessoas a gente chega e justamente vamos furar essas folhas que a gente estava comentando agora há pouco pra gente caminhar aqui pros finalmentes pra também não estender essa live por muito mais tempo e já fica aqui o convite Tablau pra gente fazer uma outra live eu acho que a gente tem muito pra conversar então mais a frente a gente vai conversar de novo eu acho extremamente importante esses papos mas eu queria te fazer uma pergunta que é pra pessoas que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir depois eu vou disponibilizar essa live lá no canal do YouTube também pra ela ficar gravada lá e qualquer um poder assistir mas essa pessoa pode se perguntar tá mas vocês falaram bastante sobre os ideais enfim e como que eu começo a compartilhar a contribuir com projetos livres eu tenho que me alistar em algum lugar ou eu simplesmente conheço um projeto começo a utilizar e me engajo com aquilo eu acho que o caminho deve ser primeiro entender o que é o software livre não é o mais importante não é usar Linux e o Linux por si só não é não é muito ligado a software livre diretamente é um software que é livre é distribuído com uma licença livre então tentar entender primeiro bem qual é a proposta do software livre pra mim é fundamental segundo você de fato utilizar software livre aí sim você já entendeu então você toma a decisão você entendeu comprou a ideia você achou que é legal isso você se sentiu escravizado pelo modelo proprietário sabe enfim como você encontra aquilo que é importante não é alternativa softwares livres aí você vai procurar uma distribuição vai pesquisar sobre distribuições mas só pra poder o que? ter uma base para poder instalar programas e utilizar programas que é isso que você utiliza você não utiliza um sistema operacional e aí eu sempre recomendo o Debian o pessoal ah Debian é complicado não sei o que não o Debian é simples pra caramba uso aí há 12 anos qualquer coisa entra lá no curso Guinu no Telegram do professor Cretil né e ele e a galera lá são mais de 1.200 pessoas tem sempre alguém pra ajudar você a iniciar nisso mas eu adianto duas coisas ali é uma comunidade de aprendizado as pessoas estão ali pra aprender não pra dar helpdesk tá então a gente não pega lá na mãozinha de ninguém a gente vai cobrar postura mental correta sabe coração no lugar como se diz e principalmente a motivação em cima do que deve ser a motivação a liberdade da computação então entra lá curso Guinu no Telegram e vai ter um apoio ah e os programas como eu descubro cara eu descobri pesquisando na internet eu acho que se você quiser dicas você pode até perguntar mas a iniciativa tem que partir dentro de você porque se você não tem iniciativa pra pesquisar pra descobrir eu acho meio complicado você ter entendido a ideia da liberdade da cultura de liberdade tá falta muita iniciativa por aí a gente vê muita gente chegando sem pesquisa nenhuma sem perguntar nada sabe mas não é problema o problema é que se você está procurando com a motivação correta você vai encontrar quem te ajude de boa nisso então se você precisa de um editor de textos tem se você precisa de um processador de textos tem se você é um design quer fazer eu trabalho nessa área também lá em 2002 eu descobri o Inkscape design gráfico e estou usando até hoje nunca precisei mais de Corel e Photoshop depois disso você tem uma ideia ah mas o mercado e eu não trabalhava não estava no mercado é querer você querer saber o que é importante para você e o caminho é esse como é que eu estou contribuindo com isso usar significa que você vai dar também importância para o projeto que produz o software que você utiliza porque a adoção do software é um parâmetro para que haja mais investimento neles é um dos principais incluídos o software que está sendo abandonado pelo utilizador não vai ter tanto apoio então usar o software como eu falei eu recomendo o Debian porque inclusive a quantidade de programas livres à disposição nos repositórios do Debian é muito grande ah mas versão não tem versão ali e o mais importante quando a gente fala de uma distribuição como o Debian por exemplo a gente está falando de uma das coisas que a gente não pode abrir mão que é a curadoria do software ou seja alguém vai chegar e vai fazer aquela avaliação que a maioria das pessoas é incapaz de fazer vem cá isso aqui é livre mesmo isso aqui tem malware isso aqui tem espionagem isso aqui viola a minha liberdade de alguma forma isso aqui funciona de uma forma diferente do que está anunciado que funciona isso é o que a gente chama de curadoria então o pessoal chega lá monta um pacotinho bonitinho você só tem que fazer um comandinho lá apt install pá e de vez em quando um update para ver se tem versão nova correções de segurança porque sempre tem alguma coisinha para ajustar e isso é absolutamente comum não é nem normal é comum demais tem qualquer modalidade qualquer modelo de licenciamento e pronto aí eu descobri um problema vai lá descobre tenta entrar em contato com a comunidade dos desenvolvedores reportando um bug por exemplo eu sou desenvolvedor eu gosto de utilizar aqui por exemplo as ferramentas do GNU Coriúntios tem aqui o LS tem o não é do Coriúntios mas tem o grepe eu achei aqui um lance legal vem cá eu vou entrar ali naquela comunidade vou ajudar a comunidade escrevendo código entendeu e é uma forma agora se você vai entrar na comunidade de um projeto que top que é chamado como é que é os killer apps do mundo open source que é mantido por aquela empresa que é a menina dos seus olhos e que você está doido para ter uma vaguinha ali cara você está indo pelo caminho errado você vai se decepcionar muito com isso porque aprender você aprende em qualquer projeto agora se você vai aprender um projeto que tem um compromisso com o software livre é outra história porque você trabalhar para uma corporação cara que já é rica para caramba tem um monte de funcionário pago ali liderando essas contribuições e você chega só na esperança de fazer currículo e ganhar de repente conquistar a vaguinha dos sonhos dos sonhos eu acho que isso é colocar o coração no lugar errado então são essas coisas contribuir tem várias formas participa dos eventos os eventos de instalação de software livre vai ter um agora se não me engano eu não lembro mais a data mas eu acho que já estão preparando um aí de instalação de software livre tem outros tantos outros aquele da sua região qual é mesmo? nós temos o Tielinux e o Fosday aqui então o Fosday e o Tielinux tenta entrar em contato com o pessoal se você é da região mas as outras tem tem eventos de agora que a gente já está podendo ir para um lado para o outro participar presencialmente tem das próprias distribuições das comunidades por exemplo o Debian mesmo tem você pode fazer aqueles encontros na sua cidade cara e é isso participa cria um canal no Youtube para compartilhar suas descobertas cria um blog para compartilhar suas descobertas e compartilha com a gente no Telegram no Twitter sabe no Instagram quem gosta de Instagram mas sempre com isso qual é a meta qual é o objetivo daquela comunidade em que você quer se inserir se aquilo é para você você já é parte da comunidade é só fazer a sua parte concordo com todas as palavras que o Blau falou aqui eu acho que o mais importante o primeiro passo se você quer fazer parte de uma comunidade você quer realmente estar naquilo é você realmente querer estar naquele lugar o que o Blau falou é extremamente importante eu vou para lá só para agregar meu curitiba nem vai então mas vai com outro propósito entende o real objetivo do porquê que você quer estar lá é estar em comunidade depois que supera essa barreira você entende objetivos entende os próprios princípios enfim vai ver que as coisas fluem naturalmente e cada vez mais você quer fazer parte de mais comunidades e aí o tempo começa a se esgotar começa a ter que organizar um pouco melhor mas acho que esse caminho que o Blau comentou é extremamente importante participem de eventos a gente tem vários eventos online a Latino Air foi um exemplo no último ano eu ia palestrar lá mas aí deu todo aquele rolo dos ônibus que trancaram as ruas por conta das eleições enfim palestrei de forma online foi extremamente bacana falei lá sobre Nextcloud fica a dica aí para quem não conhece está procurando uma alternativa aí a Google Drive a OneDrive e todos esses drives aí mas tem vários eventos que se não tem presencial tem online mas dica pessoal tentem ir num evento presencial ou se não existe na cidade que vocês moram hoje tentem organizar esse evento vocês vão ver que não é difícil vocês vão ver que vão fazer amizades bem bacanas e vão estar incentivando cada vez mais a comunidade a crescer e a gente romper essas barreiras de o tio lá da esquina não querer usar porque ele não conhece porque ele não entendeu o que é o software livre quais que são os ideais é que a gente pode não chegar no tio mas pode chegar no sobrinho do tio isso que depois chega lá no tio é que é a pessoa que tem mais proximidade sabe é assim a gente vai chegar a alguém que conhece alguém seis níveis aí de distância a gente rompe alguns desses níveis e alguém vai chegar a quem não tem consciência nenhuma mas que é uma pessoa que considera essa enfim o tio exato exatamente queria agradecer a todos que estão aqui no chat tá a gente não vai se prolongar mais até pra poder liberar o blau aí pra poder descansar ficar junto com a família né afinal hoje é um domingo à noite e é um melhor momento aí pra poder ficar junto com a família assistir alguma coisa tomar uma boa cervejinha que eu não abro mão né e botar os papos em dia quero agradecer a todos né a gente vai voltar a fazer lives mais frequentemente aqui o blau já tá convidado pra voltar em outro momento e aí pode ser uma live até mostrando mais sobre shell né a gente tem esses momentos aqui nós já falamos de o camel aqui então a gente já falou de um monte de coisa que o pessoal viaja na maionese aí que é até novo pra mim né então fica esse espaço aberto também acessem o site lá do blau né se tu tá querendo aprender shell é um excelente professor e aqui vocês tiveram uma confirmação com tudo que a gente falou né a gente consegue notar aí a pessoa que realmente gosta do que faz que tá engajada com o que faz e o blau é um excelente exemplo disso passo a bola pra ti blau pra fazer aí as tuas considerações finais e aí a gente encerra por esse domingo à noite não eu só tenho que agradecer o convite é claro né que é sempre legal bater esses papos ainda mais com um cara que é tão parecido comigo assim ó só que mais louvo seria legal fazer um esquema de dublagem com ele aqui né enfim e e a vocês que estão assistindo né deixar essa essa mensagem aí vão pensar vamos né vamos tentar entender o que é o software livre o que que é por que que eu eu insisto tanto que open science apesar das licenças serem rigorosamente as mesmas por que que é tão diferente isso por que que faz diferença ver essa diferença é se quiserem aprender o shell né eu digo que eu não ensino nada eu participo com vocês de uma experiência de aprendizado porque o material o conteúdo pra aprender já tá disponível livre gratuitamente tanto no canal quanto aí em blauaraújo.com é só acessar você vai ver que tem um monte de material pra quem quer aprender agora se vocês quiserem que eu participe da sua experiência de aprendizado aí tem os nossos as nossas turmas dia 31 agora de março encerram-se as inscrições pra próxima turma do curso shell guinu que são eu não me lembro a quantidade de horas mas são seis semanas de aula né pra gente ir fundo nessa história de aprender shell preço super acessível e tem as aulas particulares pra quem tiver condições também né tudo lá em blauaraújo.com você vai encontrar informações tá e enfim é isso e quando quiser Matheus é só só chamar a gente fala sobre shell aqui na boa ou qualquer outro assunto que seja interessante tá enquanto o pessoal né estiver curtindo a participação a gente está à disposição tá abração pessoal perfeito muito obrigado blau e a gente vai ficando por aqui vejo vocês aí numa próxima live que eu ainda não sei quando vai ser sobre o que vai ser mas vai sair então esperem aí que nesse mesmo canal em algum horário a gente volta a conversar tá valeu tchau 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 Obrigado.